Bom, meu nome é José Carlos e continuando aqui nossa série de vídeos tutoriais sobre o mapa do desenvolvimento, vamos falar sobre a tela de atividades. Então temos aqui o objetivo, compreender não. Tenho duas atividades, o nome é parecido, porque o objetivo é o mesmo, né? Não pode e não. Esse não. Então vamos clicar aqui. Olha que legal. Aparece aqui já um vídeo que foi gravado por um dos profissionais voluntários que participaram aqui da plataforma e outros vídeos irão surgir, mais profissionais estão mandando vídeos para gente e a ideia é colocar bastante vídeo para cada objetivo para que vocês possam ter várias opções aqui de ideias, tá ok? Aqui aparece o contato, né? Do profissional, quem foi profissional, telefone, Facebook, Instagram, YouTube, o site. Alguns profissionais passaram alguns dados a mais, outros a menos, mas sempre vai ter aqui algumas formas de contato para que você possa conhecer um pouco melhor aquele profissional. Então vamos lá. Vou clicar aqui no play. Olá, pessoal. Bom, sou o Fábio Coelho, psicólogo, especialista em autismo e diretor da Academia do Autismo. Estou aqui para deixar uma dica muito bacana para você que tem uma criança nessa idade bem inicial, um bebezinho, para ensinar a primeira diferenciação do sim e do não, para que ele identifique o não. A dica de ouro para vocês é pegar pista visual grande, né? Um rostinho feliz, né? Verde, sim, uma plaquinha, vocês podem fazer... E aí você vai assistir o vídeo até o fim, pode voltar, assistir de novo, pegar aquela ideia e brincar com sua criança. Muito interessante é que aqui embaixo, ó, você tem aqui o registro da atividade. É interessante você fazer o registro, para você ter uma ideia de como foi a brincadeira, de quanto tempo você pode disponibilizar, quanto mais tempo você conseguir, melhor. Mas eu falo, ah, mas eu não vou ter tempo para fazer isso, eu não vou conseguir. Olha, cinco minutos é melhor do que zero. Então, você vem aqui e coloca qual o tempo que eu consegui hoje. Foi menos de cinco minutos, mas eu brinquei. Meu filho gostou da brincadeira, mas ficou distraído rapidamente. Amanhã vou tentar mais uma vez. Por exemplo, né, aqui você pode colocar observações, comentários e adicionar. Isso é muito legal, porque vai ficar um histórico. Isso a gente vai poder no futuro fazer um comparativo de quanto tempo foi dedicado para cada atividade, quanto evoluiu. Isso vão gerar dados, assim, super interessantes que a gente vai disponibilizar para vocês também, tá ok? Lembrando que todos os dados de vocês são sigilosos, né? Nenhum dado pessoal, nada, vai ser utilizado para nenhuma propaganda e não vai ser divulgado para ninguém. Vocês podem ficar tranquilos, tá ok? Aí você pode voltar. Ah, legal, gostei dessa, vou fazer outra brincadeira também. Mesmo esquema. Tem aqui o vídeo. Esse vídeo foi gravado por uma outra profissional que participou aqui da plataforma. Aqui é a Luciana. Olá pessoal, sou Luciana Xavier, psicóloga, neuropsicóloga. E vou trabalhar com vocês hoje a questão de a criança compreender ou não aos 9 meses. O legal é que temos profissionais de vários lugares do país. Até de fora do país. Participando ali do mesmo objetivo. Ensinando brincadeiras de formas diferentes. Ideias diferentes. É muito legal. E também esse esquema. Pode fazer aqui o registro da atividade. E assim vai. Tá ok? Brinquem bastante. Acreditem que esse tempo é um investimento muito, muito, muito importante que vocês fazem no desenvolvimento dos seus filhos, dos seus pacientes, das crianças. Enfim. De qualquer um. Tá ok? Aproveitem bastante. E nos vemos no próximo vídeo. Ainda não acabou não. Temos mais informações sobre o mapa do desenvolvimento. Tchau. 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 Tchau.